Como diz a Marchinha, este ano não vai ser igual àquele que passou. Belo Horizonte viveu hoje um dia melancólico, em plena terça-feira de carnaval. Nada dos bloquinhos que fizeram a animação dos foliões em 2020, antes que o mundo tivesse que recolher a alegria por causa de um vírus. Nada de palhaços, bailarinas, cinderelas, super-heróis. Nenhum som a percorrer o ar e guiar multidões. As pessoas não foram arrastadas como ondas atrás de um trio elétrico. Nesta terça-feira de carnaval, aqui não brilhou. Nenhuma baiana ousada sambou até se acabar. As ruas por onde a festa passou um dia, hoje estavam vazias, quase desertas. O grande, mais democrático baile sucumbiu ao peso de milhões de mortes, ao medo de um inimigo que não se vê. O drama varreu a euforia. Praticando o isolamento necessário, só resta aos milhares de foliões, que no ano passado se espalharam em todo canto da cidade, se guardarem para quando outro carnaval chegar. Como diz outra marchinha, eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera gritar. O drama vai arrastar. Eu vou estar aqui, porque até há mais imunos solemnidades, aí eu vou mostrar exatamente o chHEN, que não chegará. Bom dia, bando um mundo e ainda ele se attractou Quando est airlines sem respeito, a funcionária. obrigado, Agora vem istedibe.